Olá pessoal, como é que vocês estão? Todos bem? Espero que sim, aqui graças a Deus nós estamos todos bem. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês, podendo estar entrando na casa de vocês, tá? Muito obrigado, gratidão, gratidão, gratidão eterna. Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Leonice Preto, eu sou aqui do Orquidário Hortolândia, sou bióloga e fazemos vendas, né, por esse canal aqui. Na realidade, nós fazemos vendas direto pelo WhatsApp, tá? Por catálogo do WhatsApp e também pelo nosso site, nosso site é orquidarihortolândia.com.br. Porém, a nossa maior venda, assim, nosso maior volume de plantas hoje é feito mais pelo WhatsApp, tá? Porque a gente tem, tá girando muito rápido, né, nosso catálogo e com isso é praticamente, assim, semanal que a gente tem feito as vendas e os envios. E muita gente está se perguntando por que que nós não estamos mais fazendo os vídeos, né, postando os vídeos nas quartas-feiras. Gente, é que é o seguinte, nós tivemos, nós fizemos algumas mudanças aqui no Orquidário, né, na empresa, a respeito de, até de fornecedores. Vocês perceberam que nós estamos trabalhando com uma variedade muito boa de planta e com preço excepcional, tá? Plantas que a gente não se vê por aí, não são plantas de supermercado, são plantas realmente bonitas, plantas para colecionadores e com preço muito, mas muito, muito acessível. Então, isso tudo foi devido a uma grande parceria que nós fizemos, tá? Então, nós tivemos a oportunidade, estamos tendo a oportunidade de estar trazendo para vocês essas plantas com esse preço bem bacana. E é por isso que nós não estamos fazendo mais de quarta-feira, porque o volume é grande, então nós estamos recebendo essas plantas para o final de semana, atualizando o catálogo novo para estar liberando, né, o catálogo novo para venda a partir de segunda-feira. Com isso, nós temos uma semana aí para estar trabalhando, atendendo e para estar enviando somente na outra semana, na outra segunda. O que eu peço para vocês é que tenham um pouquinho de paciência, tá? Para ser atendido, porque, assim, demora muito para a gente fazer o atendimento, gente, e não é questão da gente ser, vamos falar assim, de nós sermos morosos ou lerdos, não é isso não, tá? É que realmente é muita gente, muita gente. Antigamente, o que nós vendíamos aqui regional, hoje nós vendemos a nível nacional, então vocês imaginam quantas pessoas estão acessando o catálogo ao mesmo tempo que vocês. E aí muitas pessoas não se dão conta de que mandar mais de uma mensagem demora muito mais para ser atendida, porque ela sai de um patamar onde o atendimento já poderia estar chegando próximo, e ela vai lá para o momentinho de novo. Então, eu estou atendendo de baixo para cima, até eu chegar nela de novo, vai demorar muito mais. Então, é isso que acontece. Eu peço para que vocês tenham um pouquinho de paciência, que nós atenderemos todos, tá? Eu sei que um grande problema que hoje todos estamos enfrentando é o problema da ansiedade. Todo mundo quer as coisas já para ontem, não tem paciência para estar esperando. Gente, isso não resolve nada. A pressa é inimiga da perfeição, a ansiedade só faz mal para a gente, então não resolve nada, tá? Não resolve nada. Tenha um pouco de paciência, a gente chega até vocês. Pensa o seguinte, o que tiver que ser meu, vai encontrar uma forma de chegar até minhas mãos, tá? Se não chegou até as suas mãos naquele momento, porque não tinha que ser seu. Eu penso assim, tá? Desde que a gente ande, né, na linha, na forma correta, então eu acho que a gente não tem por que ficar desesperado aí à toa. Se não conseguiu dessa vez, sei lá, pensa o seguinte, pensa de uma forma boa, de repente uma janela fechou, porque vai escancarar uma porta, tá? Mas acredita que, acredite que a coisa boa vai acontecer. E não só que a coisa ruim vai acontecer. Não fique só se lastimando, ai, porque eu não consegui, eu nunca consigo, eu não... Sabe? Aí você não vai conseguir nunca mesmo, tá? Então, pensa de uma forma positiva, transforma o negativo em algo positivo. Eu não consegui dessa vez, porque com certeza tem algo maior pra mim, tá? Pensa assim, muda um pouco o foco, muda um pouco o jeito de pensar, a forma de pensar. Vocês vão ver como vocês vão atrair muita coisa boa, tá bom? Então, só uma dica, porque aconteceu esses dias aí, algumas pessoas reclamando muito, porque a gente demora, que não sei o que, demora pra responder. Não adianta com aquele monte de pontinho de interrogação, que aquilo lá, eu já falei até pras meninas, passa por cima, passa direto. Quem ficar colocando isso, vocês não atendam. Não atendam, não vai estragar o dia de vocês por uma situação. Então, só pra deixar clara uma situação aí, que não é legal pra todo mundo, né? Então, vamos nos policiarmos, para que todos nós possamos sair, assim, estar bem, né? Fechar uma venda bacana, boa. Se algo deu errado, a gente acerta. Gente, na vida só não tem jeito pra morte. O restante tem, tudo tem jeito, tá bom? Então, esse é um recado. Bom, nosso catálogo tá aqui, nosso telefone de vendas é o 19-98909-8617. Acho que eu falei certo, tá vendo? 19-989, ah, é 8906, gente. 9617, acho que eu dei um rolo aí. Aí você trava a língua, a mente vai daquele jeito, mas é isso. Eu vou deixar aqui também na descrição, tá bom? O número do WhatsApp. Não liga. Nesse número nós não atendemos telefone, só atendimento por mensagem ou áudio, tá? Gravação. Nós não atendemos ligações. Nossas vendas são feitas no recebimento de duas formas. Aliás, de três formas. Pix tem 5% de desconto. Boleto, 5% de desconto também, tá? Nós não parcelamos boleto. E cartão de crédito em até três vezes sem juros, tá ok? Então, dessa forma. Nosso MCL, tá? O preço do quilo, 158,50, tá? Com frete grátis e isso a gente não sabe até quando vai ser, tá? A gente tá falando esse mês, mas pode ser até o outro, não sei. Enquanto a gente tiver condição de segurar, a gente segura. Na compra de um quilo do adubo MCL, o frete é grátis pra tudo. Pra planta, pra outros fertilizantes, outros defensivos. Tendo um quilo de MCL, o frete é grátis pra toda compra, tá bom? Joia, né? Bacana. Então, vamos lá, gente. Preço bom de novo. Várias reposições de novo. O catálogo, vocês, quem acompanha meu catálogo, sabe que o catálogo tinha praticamente zerado. Não tinha mais nada. Nada, nada, nada. E muita gente, eu quero essa, eu quero aquela, eu quero aquela outra. Conseguimos trazer algumas coisas, tá? Que da semana passada muita gente ficou querendo. Então, vocês corram, porque trouxemos um pouco mais. Mas não é muito pelo volume de vendas que nós temos. Então, gente, olha, preço bacana, 38 reais, tá? Preço bacana. Então, nós temos, olha, a Charmer. Olha isso aqui. Que planta linda, gente. Olha isso aqui, tá? Olha, elas estão todas nesse porte. Não estão tão altas. Não estão carregadas de flores. Não estão com muita parte vegetativa. O que é isso aqui? Ah, é uma folhinha. Um pedacinho de bráctea. Olha, elas estão assim, gente, ó. Enraizamento tá bacana, tá? As folhas, porque é planta jovem, tá? Que já floresceram precocemente. Então, olha, aqui já tem a folhinha de quando ela era bebê ainda. Olha, tá aqui. Tá? Então, agora que ela ficou adulta, já floriu. Ok? Então, gente, esse aqui não é planta que vocês vão encontrar em supermercado de jeito nenhum. Tá? Trinta e oito reais. Porém, quantidade é aquilo que eu falei. Não é aquela quantidade grande. Então, corra lá. Quem se adiantar no catálogo vai ter a chance, né? De garantir as plantas. Eu peguei aqui apenas algumas, mas o catálogo tá bem sortido, tá? Pra mostrar pra vocês, porque eu quero que vocês vejam o porte. Não é aquela planta cheia de flores, com três hastes, caindo aquele monte de flor, cascata, com muitas folhas. Não, não é. Elas estão em pote nove ou em pote doze, como esse aqui. Tá? Mas são plantas, gente, dignas. São plantas de coleção. Então, essa é a charme. Olha isso. Trinta e oito reais, tá? De amarela, eu tenho. Olha a outra aqui. Arlequim, gente. Olha essa planta. Olha que coisa linda. Vocês nunca vão encontrar isso aqui no supermercado. Nunca. Então, isso é pra vocês saberem que o nosso catálogo, ele, apesar do preço baixo, são plantas especiais. Beleza? Olha. Arlequim. Tá? É uma planta linda, 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 linda. Ó, também no pote doze. Eu tenho ela também no pote nove. Então, vocês sabem como que eu faço. Quem compra primeiro vai levar sempre as maiores, com duas hastes, se tiver. Vaso maior. E quem ficar pro final vai sempre pegar o menor. Mas não deixa de ser plantas boas e plantas bacanas, tá? Então, tá aqui, ó. Arlequim. Mesma forma que eu falei, né? Olha, planta jovem. Enraizado. Olha, até saindo raiz aqui. Bacana. Trinta e oito. Vou mostrar algumas das de trinta e oito, tá? Tem bastante mais, assim, sortimento. Tá? Outras, outras, outras variedades também. Mas eu trouxe só algumas pra vocês verem. Olha. Essa aqui é a lius triple em si. Essa pichu-tchuquinha, né? Que fez o maior sucesso e chegou a zerar o nosso estoque. Ela tem o labelo vermelho. Tá? Isso é vermelho mesmo. Tem as duas cépalas aqui de baixo branquinhas. E as... Aqui as duas pétalas aqui, essa cépala aqui, olha. Rosa. Hum. Então, ela tem três cores. Vermelho, branco e rosa. Tá? Falenopsis, lius, triple em si. Olha, elas estão também no pote doze e no pote nove. Tenho com um mast. Essa aqui está com um mast. Tenho com duas, tenho com três. E tem assim. Então, eu peguei apenas um exemplar pra estar mostrando aqui. Mas... A gente vai estar sempre enviando as maiores, tá? Ela bifurca, né? Olha. Então, é uma planta bem bacana. O vegetal dela está todos assim, viu, gente? Não é aquela planta mega, né? Mas... É uma planta bonita. É uma planta saudável. Todas elas são. E com preço bem maravilhoso, olha. Então, tá aqui 38 reais também. Semana retrasada, né? Que nós trouxemos uma remessa dela. Foi uma remessa até boa. E acabou tudo. E dessa vez a gente já não conseguiu muitas. Então, tá aí, olha. Tá aqui. 38 reais. Essa daqui é uma meteoro. Eu peguei assim, aleatório, pra vocês verem. Tem mais amarelas. Tem mais rosas. Tem mais pigmentadas de vinho. Tem... Tem várias. Então, só algumas mesmo pra estar mostrando. Pra vocês terem uma noção. Então, essa aqui é uma meteoro. Tá? Muito bonita, olha. Está também num vaso 12. Tá no pote 12. Olha as folhas. Então, é esse pote. Então, é esse pote. Não muito alta. Tá? Então, estão num padrão bacana. E 38 reais também. Tem essa aqui que eu não sei o nome. Ela veio sem nome. Olha que bonitinha, gente. Ela tem um labelinho meio goiaba. Com umas pintinhas meio que flameada. Assim como tivesse dado umas... Sabe? Uns jatos, assim, de tinta nela. Olha aqui que bonita. Em pink. E ela é branca. Também, olha. Pote 12. Bem enraizada também. 38 reais. Essa aqui, essa amarela aqui, é a Ice Fire. Olha que planta linda. Ela tem lá no fundo, essa marquinha aqui, olha. Ela tem um amarelo muito lindo. Muito bonito. Com esse labelo aqui, olha. Meio mostarda. Meio mostarda. Mais pra mel. Muito bonito também. Também, nesse mesmo padrão. Tá? 38 reais. Essa daqui também, olha. É o mesmo padrão que eu falei pra vocês. Essa aqui, a semana retrasada que veio dela, vieram poucas e deu quase briga aqui, tá? Porque todo mundo queria essa bonita aqui. Essa aqui é a Charmin Cristal, gente. Ela é branca. Ela é branca, 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 olha. Olha, de amarelo aqui, ela tem a polinha aqui dentro, olha. Aqui dentro da antera que tem a polinhazinha amarela. Do mais, ela é branca, branca, ó. Ela é bem branca, branca mesmo. Então, ela chama Charmin Cristal. É, 38 também, tá? O mesmo porte. Mesmo porte. Raízes também, bem bacana. E, então, também não veio uma quantidade muito grande. Consegui um pouco mais que a outra semana, mas não foi uma quantidade lá muito grande. Então, quem quiser, corre lá pra garantir, tá? Eu não sei se eu vou conseguir novamente na próxima semana. Eu não sei se eu vou conseguir quantidade, se eu vou conseguir esse sortimento. E, muito menos, se eu vou conseguir esses preços, tá bom? Então, tá aqui, ó. 38 reais aqui. Aí, eu tenho ainda de 38. Ah, eu não peguei. Acho que eu não peguei. Não peguei outra pra mostrar. Essa aqui, gente, é uma XIML. XIML, olha. Tá? É uma Dorita. Nossa, essa daqui tá com quatro hastes. Dorita, né? Floresce bastante, perfila bastante, como vocês sabem. Só que essa daqui é Pelórica. Acho que Pelórica só tem essa. As outras não são Pelóricas. Olha, tem com uma haste. Então, aqui vocês sabem. Primeiro vai as maiores. Essa aqui é Pelórica. Tá? Eu não tenho certeza se essa tá 38 também ou se tá 42. Não tenho certeza. Mas, só pra mostrar pra vocês, que estão mais ou menos nesse porte. Tem algumas um pouquinho menor, tá? De folha. Pote também. Pote 12. E tem ela também na versão normal, né? Olha aqui, essa cor aqui. Olha só que toda abertinha. Então, chegou XIML também. 38 também é normal. Essa aqui, só que eu não tenho certeza. Gente, essa daqui, eu consegui mais alguns exemplares. É a... É um híbrido, né? Da... É... Dragon Tree Com... Danquicherry. Acho que é isso. Olha, ela não é, ó... Vermelho, gente. Vamos falar assim, ó. A cor do meu esmalte tá vermelha, tá? Só que tem muitos tons de vermelho. Então, tem vermelho Ferrari, tem vermelho Coral, tem vermelho Carmin, tem, sei lá, Ns cores de vermelho. Então, essa cor aqui, ela está mais pro avermelhado do que pro vermelho. Olha. Tá? Parece que ela tá muito próxima da cor da minha... Da minha... Do meu esmalte, né? Mas ela não tá tão assim. Ela tem ainda um tom de vinho. Porque na sua lenópsis, a cor avermelhada, ela é constituída com base no vinho. Na cor vinho, tá? Então, eu falo pra vocês que ela realmente, ela lembra o tom vermelho, mas ela não é vermelha. Esse vermelho que tem aqui. Esse vermelho que tá aqui na minha unha. Tá diferente. Ela ainda está diferente com essa cor. Ela, por aqui, vocês observam, ó, que tem um pouco mais de vinho. Então, que ela tem vinho, tá? No tom. Mas eu consegui mais alguns exemplares. E quando a gente fala em cruzamento, o resultado de um cruzamento significa que nós vamos ter os indivíduos irmãos, tá? Mas cada indivíduo é único. E eles têm características parecidas, mas não são idênticos, tá? E idênticos é quando nós fazemos meristemagem, que aí nós fazemos a clonagem, que são cópias, né? Cópias idênticas. Nesse caso, não. Pai e mãe é o mesmo. Filha arada tem características próprias. Eu peguei até alguns exemplares aqui pra vocês verem como que eles estão. Pode dar uma variação de cor. Então, se isso, né, acontecer, entendam, entendam que o resultado de um cruzamento, ele dá variação. Como no nosso caso de homem, mulher, com filhos, tá? Irmãos, cada um com uma característica física própria, tá? Filho do mesmo pai, da mesma mãe, um nasce mais moreno, um nasce mais loirinho, um nasce mais clarinho. Então, trazem, herdam características dos pais, mas não são iguais. Então, eu quero que vocês vejam o seguinte, ó. A folha dela, ela é mais arredondada. Essa é uma característica, tá? A cor é puxando pra essa daqui, ó. Tá? Essa aqui tá mais perfeita pra mostrar. É puxando pra essa cor aqui, tá? Folha arredondada. Puxando pra essa cor. Eu peguei aqui mais um outro indivíduo, ó. Folha arredondada. São plantas irmãs, tá, gente? Olha, bem parecido, só que essa daqui ainda faz uma curvinha até nas pétalas aqui, ó. Ó, faz uma voltinha aqui em cima nas pétalas. Tá aí pra vocês, quase não dá pra ver. Por trás aqui assim dá, ó. Tá vendo aqui assim, ó? Uma curvinha aqui, olha. As curvinhas. Mas a cor tá bem parecida. Tá? Olha, as cores estão bem parecidas. Essa aqui é flor, tá um pouquinho menor que essa. Folhas, ó. Folhas arredondadas, idênticas. Aí eu tenho uma outra. Ó, essa aqui está no pote 12, essa aqui está no pote 9 ou 10, esse aqui. Ela está menor, mas é do mesmo lote. São irmãs, do mesmo cruzamento. Olha a folha. É a folha, é do mesmo cruzamento, é do mesmo cruzamento. Então, são as plantas desse lote. Tem assim e tem assim. Então, alguns vão receber ela um pouquinho mais alta, outros podem receber assim. Gente, é a mesma planta, tá? Não tem como eu estar diferenciando e estar enviando esse aqui pra um, esse aqui pro outro. Não, quem comprar primeiro vai levar as maiores. Quem comprar depois, levam essas menores que a gente tem. O importante é receber a planta. Tá? Mas eu sei que não vai dar pra todo mundo. Não vai? Eu sei que vai ficar a gente querendo. Sei. Mas não adianta brigar. Se eu conseguir de novo, eu trago. Fique atento ao vídeo, fique atento ao catálogo. O catálogo, lembrando que ele é permanente. Quando eu faço atualização no meu, a atualização já é automática. Então, é só vocês não excluírem o catálogo e cada vez em quando vocês estarem olhando. Já que eu não estou com um dia agora definido, um dia exato pra estar fazendo os vídeos, tá? E outra, clica lá, é, no YouTube lá, pra ser avisado, né? Quando a gente estiver postando vídeo também. Então, vocês entenderam, né, pessoal? Olha aqui. Tá? Essa aqui está saindo R$ 42, tá? Se mesmo tá num preço muito, mas muito, muito, muito bom. Aí, gente, eu tenho... Ah, essa aqui também é de R$ 32, R$ 38, quer dizer, ó. Olha que bonita, essa aqui é uma dorita, gente. Já tá perfilando aqui, ó, tá? Esse padrão de pote. Olha que bonita. Tá? Planta linda. R$ 38, aí eu tenho essa daqui. Ó, essas Big Lips aqui. Esse padrão também. Olha aqui. Que exótica bonita. Saindo R$ 42, tá? As Big Lips estão R$ 42, menos a... Acho que essa Charme aqui tá R$ 38. A Charme em cristal, acho que tá R$ 38. Acho que é isso que eu falei, né? Acho que é isso. Então, essas aqui, R$ 42, ó, um corte um pouco maior, tá? Ó, R$ 42. E são Big Lips muito bonitas. Só que essas aqui não tem nome. Por quê? Porque foram plantas que o cruzamento foi feito por eles, tá? E eles não tiveram interesse em registrar as plantas. Então, todo o resultado do cruzamento que eles fizeram, da sementeira, eles estão liberando. Então, nós vamos ter plantas irmãs parecidas, tá? Mas não iguais, só que sem ID, beleza? Tenho essa daqui, e essa daqui já é uma importada. Ó. Essa aqui é a importada. Eu tenho uma outra importada que eu não peguei pra trazer aqui. Que é muito bonita também, que é a Charme Cream, tá? Ela também tá R$ 42, tá muito linda. Planta muito linda. Essa daqui, gente, ela perfila também, olha isso. E ela tem a flor grande, rosa, com esse labelo cereja, olha isso. Essa aqui é a Lady Pink. Olha isso. É uma planta linda, 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 linda. A flor dela dura bastante tempo, dura bastante mesmo, olha. Tá? Muito bonita essa planta, maravilhosa. Essa também vieram poucas. Essa aqui está saindo R$ 42,00 também. Aí, eu recebi mais algumas da Taizukuana. Olha. Algumas já vieram... A outra remessa que eu recebi, elas estavam todas na haste, né? Essas aqui já vieram com algumas flores abertas, olha. São bem bonitas também, olha. Muito linda. R$ 85,00 a Taizukuana. Aí, essa daqui, também foi a que deu pano pra manga. Aí, o pin, né? Ela chama Yupin Sweet. Olha isso aqui. Quem não quer uma planta dessa, gente? Todo mundo quer, né? E foi assim, todo mundo quis. Todo mundo quis. E ainda mais no preço que ela está. Então, na outra semana também, eles mandaram o quê? Três plantas no meio, assim, do lote todo misturado, que a gente tá fechando o lote. E não deu pra quem quis. Todo mundo achou ruim. Mas, enfim. É o que eu falei. Tenham paciência, tá? E agora a gente conseguiu algumas mais. Só que, assim, como eu pedi pra mandar o que tivesse, eu recebi planta no pote 12, tá? Eu recebi planta no pote 9. Eu recebi planta meio que tombando. Eu recebi planta que já passou floração, mas que tinha uma ou outra só florzinha. E elas não estão, vou falar pra vocês, assim. Como essa aqui, ó. Cadê? Folhinha durinha, em pézinha. Não, elas estão com as folhas meio deitadas, porque eram últimas plantas do lote. Últimas, tá? Acabou, acabou. Que tem essa aqui. Então, tem umas meio assim, ó. Meio que... Tá vendo? Estão vendo, ó? O vegetal dela tá meio assim. Nós estamos colocando o adubo MCL nelas, tá? Pra que ele possa já ajudar a dar uma reerguida mais rápido. Principalmente, esses que vieram com menos substrato ou mais debilitadas. Pra que chegue até vocês já mais recuperadas. Então, vai algumas, assim, com botões. Mas vai algumas também quebrada a haste, tá? Com uma ou outra flor. Mas pra vocês não perderem a oportunidade, ou para terem, né? A oportunidade de ter uma planta dessa. Tá? Claro que não vai dar pra todo mundo. Não tenho dúvida. Mas, pelo menos, vamos agradar um pouco mais as pessoas que nos seguem, que nos acompanham. Essa aqui, então, gente, é a Yupin Sweet. Tá saindo R$ 42,00, tá? Uma planta dessa. Por aí, vocês não vão encontrar por menos de R$ 150,00. Não vão. Não vão encontrar por menos de R$ 150,00. Eu quero ver. Se vocês encontrarem, eu quero que vocês me falem onde vocês encontraram. Tá? Aqui ela está saindo R$ 42,00. Ok? Então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Desejar a todos que realmente tenham, né? O sucesso, a sorte de estar conseguindo. Eu tenho outras plantas bacanas. Tenho outras pelóricas. Tenho outras exóticas. Tenho outras raríssimas. Tá? Que, às vezes, vieram só duas unidades. Tenho algumas com uma. Então, assim, o catálogo está recheado. Eu peguei só uma ou outra aqui, pra não ficar tão longo o vídeo, pra vocês terem uma noção de tamanho, a parte vegetativa da planta, o vegetal como está, a parte de flor, né? O porte, tamanho do vaso. Então, pra vocês terem uma noção daquilo que vocês vão receber. As maiores, realmente, são a Lady Pink e a Taizukuana. As outras estão todas nesse porte que eu mostrei aqui, tá? Mais ou menos aqui acima. Vamos ver assim. Se fosse na vertical. Tá aqui uns... De 35 centímetros, mais ou menos. Olha, essa aqui mesmo, tá com uma flor aberta. Mas, olha aqui, ó. Ela quebrou justamente, gente, a ponteirinha aqui, ó. No transporte, tá? Eu vi uma ou outra quebradinha. Mas essas daqui já estão perfilando aqui. Então, é isso. Pode ter alguma avaria? Pode ter na folha? Alguma coisa assim. Porque nós estamos fechando lote. Nós não estamos comprando caixa com 6, com 10, sabe? Com 12, não. Nós estamos fazendo fechamento de lote. Pra que a gente possa ter, realmente, plantas bonitas. Plantas diferentes pra coleção com preço bem legal. Tá bom? Gente, então era isso, tá? Estava com saudade de vocês. Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe muito vocês, tá? Que tenham uma semana cheia de luz. Uma semana de bênçãos. Uma semana de realizações. Uma semana muito alegre. Muito feliz. Tá? Muitas bênçãos pras mãos de vocês. Pra toda a família. Tá? Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Eu espero que seja logo, tá? Beijão, gente.